Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal, galera hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um probleminha com esse notebook NP670Z, é um belo notebook, tela de 15.5, 2 cooler, 10gb de ram, 45, a maquina é muito boa, não é recente mas é bem legal, só que quando você liga você vai se deparar com isso aqui, deixa eu só abrir ele, ele vai ligar ele e vai se deparar com essa tela e eu vou ensinar vocês a resolver esse problema, deixa eu só colocar ele aqui no carregador, só um minutinho, deixa eu colocar ele aqui no carregador quando você liga ele vai aparecer essa tela aqui ó Pressione F4 e você aperta F4, aperta o que quiser e nada funciona, não sai dessa tela, vou mostrar pra vocês como resolver isso, valeu? Quando vocês se depararem com essa tela aqui ó, você vai dar F4, ela vai desligar, ela vai voltar pra mesma tela, não vai sair disso, tá? Então o que a gente vai fazer? Mantenha calma que seus problemas vão ser resolvidos, você vai desligar o notebook, segurar aqui até ele apagar, beleza, apagou, você vai ligar, apertar F2, segura o F2, tá? Entrou no setup, certo? No setup você vai vir aqui, você vai aqui em advanced, tá vendo aqui? Vai colocar aqui ó, todos os USB aqui ó, enable, USB, wake, enable, tá? Em boot, secure boot, desabilitado também, você bota disable, quando você botar disable vai abrir essas opções aqui ó, UFI, tá? E você vai dar um ENTER e vai jogar no primeiro aqui ó, CRSM OS, deu um ENTER, vem aqui, joga pro lado, salva e OK. Mano, a gente vai voltar de novo aqui ó, o boot pra você acessar, acessando seu Windows, seus pendrives, vou colocar o pendrive aqui, Vou colocar um pendrivezinho aqui, vou desligar ele, só pra ver que tá lendo tudo. Então vamos ligar lá, vou entrar aqui no boot, vou tentar dar um boot aqui ó, já tá entrando direto aqui no pendrive, beleza galera? Não esquece de compartilhar, daquele like lá, tá bom? Tocar no sininho, e é só tirando uma dúvida de um inscrito aqui, um videozinho rápido e prático pra vocês. Bom, até o próximo video e fui!